Marcos da Mídia Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já alolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto porque sofrer Eu busco uma estrela Que um dia eu deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou E essa é uma especial pra meu parceiro André Torneiro Essa música é uma canção maravilhosa Tá querendo lembrar seu nome, viu? Olha André, parceiro, um abraço Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já alolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto porque sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia eu deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir A razão do meu existir Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Marcos da Mídia O melhor do som automotivo Maravilhosa Meu parceiro Daniel Rezende E Machaleta Lava Jato Juno Lima Produções Alô, Vaguinho Maravilhosa